Transcrição e Legendas Pedro Negri O Danilo defendeu, o Danilo defendeu Balança pra pé da canhota Toca essa bola por dentro, Lima de pé direito Grande defesa do Danilo Foi bem, o goleiro deu confiança Olha a bola com o Tirica de pé direito Voa pra foto o Danilo Caiu pro pé direito Espera autorização, partiu o Iago, pé esquerdo Vai pra ela Danilo Firme no canto esquerdo do gol E o goleiro Danilo Manda a bola pra escanteio Como pegou bem na bola o Diego Souza O 10 do Palmeiras, olha aí E o goleiro Danilo Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o replay do lance, a bola no segundo pau, Fred escorou, faltou um jogador. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.